Acabou de chegar aqui na Francoarismo mais de 300 peixes, pessoal. Chegou muitos animais e eu vou começar a aclimatação deles e mostrar pra vocês um pouco do que chegou. Um spoiler, ó. Esses caras aqui, pessoal. Oscars com padrão sensacional. Lindo demais. Estava todo mundo pedindo. E eu quero mostrar pra vocês hoje tudo que chegou nesse vídeo. Vem conferir. Então, bora conhecer agora os peixes que chegaram aqui na Francoarismo, pessoal. Pessoal, chegou um peixe que é paixão aqui no Brasil. Muita gente começa aí nos jumbos com esse peixe. É um peixe fácil ali de manutenção, que você consegue manter tranquilo no aquário. Mas também muito bonito. E a gente trouxe pra vocês hoje vários padrões desse peixe sensacional que é o Oscar, pessoal. A gente trouxe ali as principais variações de Oscars que existem hoje no mercado. Aqui a gente tem uma variação, que é o Albino Red Tiger. A gente trouxe aí alguns Red Tigers muito bonitos. Esses aqui não são os mais tops, pessoal. Os mais tops eu vou mostrar pra vocês lá no final. Os Oscars mais diferenciados que chegaram pra gente aí com um padrão mais legal, né? Esses aqui é o que a gente considera aí dos Oscars comuns. Mas olha só como são bonitos. E o tamanho desses animais aí estão 5 a 6 centímetros. Por mais que seja um peixe comum, é um peixe muito bonito. E ainda tem muita coloração pra expressar, né? Conforme o crescimento, eles ainda são pequenos. É um peixe que vai começar a mostrar a coloração dele mesmo aí, definitiva. A partir dos seus 15 a 20 centímetros, já dá pra ter uma noção de como o peixe vai ficar. Aqui, uma outra coloração bem legal também, que são os bronzes, pessoal. Olha que legal o padrão desses caras. Alguns aí muito diferenciados, né? Esse daqui quase que é um roxo, né? E aí quando vai crescendo, ele pode ficar um pouco mais alaranjado. Que nem esse daqui já é um pouco mais laranja. E também pode puxar um pouco pra outras colorações ali, próximo ao bronze mesmo, ao cobre. Tem muitas variações desse tipo de peixe. Aqui, os Oscars Red Tiger, né? Esses daqui são bem legais. Ficam aí mais tigrados, né? Ó, esse daqui pode ser considerado até um tigre comum, pessoal. Sem coloração nenhuma, praticamente. Esses daqui já são Red Tiger mesmo. Já tem aqui a coloração mais vermelha no corpo. Lembrando que esses daqui são os comuns, os mais especiais. Mas eu vou mostrar pra vocês lá no final, galera. Muito legal esse também. Esse daqui é o Oscar bem mais comum, né? E o preço dele é o mais acessível de todos os Oscars que a gente tem hoje no mercado. Esse daqui é um Oscar pouco mais especial. O preço dele não muda tanto. Mas é o Abino Red Rubi, né? Dos de entrada. Esse daqui é o mais caro, o mais especial. O pessoal gosta bastante dele porque ele é branco, né? Dá um destaque bem legal. E também aí, quando tá grande, esse vermelho no corpo aí dá uma diferença muito grande na aparência do peixe. Muito bonitos esses caras aqui. E agora, bora mostrar pra vocês aí os mais especiais. E agora, galera, vamos mostrar aqui os mais especiais. Lembrando que esses Oscars aqui, eles não estão na coloração total, porque eles são filhotes. Porém, a gente já enxerga nele um potencial muito grande de coloração quando esses peixes crescerem, né? Então são peixes aí com um potencial absurdo de coloração que vão ficar legais. Bora conhecer esses caras aqui. Olha só, galera. Esses aqui já são com um potencial um pouco mais avançado que os outros, né? Apesar de todos esses animais aí terem uma seleção genética bem rigorosa, muitos desses peixes aqui são filhotes de matrizes importadas. A herança genética passa mais forte pra alguns peixes e outros é um pouco mais diferente, né? Aqui você percebe, ó, que esses aqui já tem uma coloração um pouco mais forte na parte do opérculo, né? A coloração avança do corpo pra passar na parte do opérculo, que é essa parte aqui do peixe. Já é uma coloração mais legal. Todos esses peixes aqui mais chapados, que são assim conhecidos, né? Os bronzes ou os albinos red rubi. Ó, aqui é um albinos red rubi e eu quero pegar um bronze pra vocês. Os aquaristas aí mais criteriosos, ó, buscam sempre o peixe full, né? Que é conhecido por ser um peixe que é totalmente a coloração aqui no seu corpo, né? Então a coloração avança no corpo, fica todo vermelho no corpo, ou bronze mesmo, a coloração de base, né? Essa coloração aqui de fora do corpo dele. Então é o que a gente procura nesses peixes. Esses peixes, desde pequenos, já tem uma porcentagem do corpo muito grande, já colorida. Então o potencial desses caras, quando grandes, ficarem full, é gigante, né, pessoal? Olha só que legal esses albinos red rubi. Esse daqui tá com pouquíssima melanina, né? Então ele é bem branquinho, ó. A nadadeira dele quase não tem preto. Alguns tem as nadadeiras mais pretas, que nem essas assim, ó. E aí é uma característica da peixe, né? Aí vai de gosto também da galera. E também os tigres, pessoal. A gente trouxemos aqui alguns tigres bem legais, ó. Olha só que legal o desenho desses tigres aqui. Eu quero pegar um aqui na mão, mas ele tá um pouco ágil aqui, vamos ver. Olha que legal o desenho desse tigre. Tá com um desenho bem legal no seu corpo, ó. Esse peixe grande, com esse contraste do vermelho com o preto, grande, vai ficar com certeza sensacional. O ocelo dele também, ó, tá bem definido, essa bolinha no rabo dele. Então é um peixe que pode ali expressar mais coloração ainda. Esses peixes aqui tem um potencial absurdo. Olha só esse outro Red Tiger. Que são conhecidos aí como mosaico, galera. Nessa variação aqui. Mas é um Red Tiger com uma coloração um pouco mais estriada. A maioria deles. E aí acaba parecendo um mosaico, por isso assim é conhecido no mercado. Eu costumo chamar de Red Tiger mesmo. E aqui a gente separa por padrões. Esse daqui, ó. As estrias dele já são menores, né. Ele tem marcações mais grossas no seu corpo. Uma outra característica aí do peixe, mas também muito bonito. E é isso, galera. Lembrando que esses peixes aqui são só o comecinho. São animais com potencial extremo. De pegar mais coloração. Filhotes não tem como a gente definir ali uma... Garantir como que vai ficar esse peixe. Olhando eles, filhotes. Essas colorações que ele já tem. A gente consegue ali ter uma ideia do potencial. E apenas uma previsão de como que vai ficar. Mas entre você pegar um peixe que já tá com coloração legal no seu corpo. Desde filhote. Olha só essa coloração que desse daqui que é um bronze mais clarinho, ó. Tava aqui agora na mão. Vamos ver se eu consigo pegar ele de novo. Mas é um bronze mais clarinho. Pode ser que mude. Pode ser que não, né. Mas tava bem legal. Olha que legal. Bronze mais clarinho em relação aos outros. Então entre pegar um peixe desse daqui. Que já tá com coloração bem avançada no seu corpo. Pra pegar um desses aqui. A chance desses daqui ficarem mais coloridos. É bem maior, né, galera. Então por isso que é o pessoal que costuma preferir esses mais tops. Mas aqui na Franco a gente tem de tudo, pessoal. Aqui são peixes mais acessíveis pra galera. É um preço que a gente tem aí. A maioria desses preços aí são o preço ou de mercado ou até um pouco mais abaixo de mercado. A gente consegue preços aí fantásticos. Nesses mais comuns. Nesses aqui a gente consegue qualidade, né. Infelizmente os Oscars aí importados não estão vindo mais que o Brasil. Com a nova lei aí tá bem complicado de trazer Oscars importados. Quase que impossível. Olha só que legal esse cara aqui com pouquíssima melanina no corpo. Nas adadeiras aí praticamente sem nada de preto, né. Bem legal. Então a gente procura aí o que tem de melhor no Brasil. No caso, esses caras aqui que tem uma genética importada. E dá pra saber que vão ficar aí bem legais. E são nacionais, mas já estão com a genética muito boa. Então é isso. Essas foram as novidades que chegaram aqui na Franco. Se você quiser comprar esses animais e outros peixes, eles estarão disponíveis no nosso site que tá aqui embaixo. Então não perde tempo e vem pra Franca. 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 Então não perde tempo e vem pra Franca.